Bom dia, Manaus amanhã tem tempo instável com vinte e cinco graus de temperatura e com máxima prevista de trinta e dois graus Celsius. O clima tempo diz que é de noventa por cento a probabilidade de chover quince milímetros. A umidade do ar está em oitenta e nove por cento. Hoje é domingo primeiro de abril, conhecido também como dia da mentira. Mas é dia de Santo Hugo de Grenoble. Chegamos aos noventa e um dias do ano e faltam duzentos e setenta e quatro para terminar dois mil e dezoito. Datas e fatos, registros da história. Mil seiscentos e vinte e cinco. A frota luso-espanhola de cinquenta e dois navios começa a reconquista da batalha dos holandeses durante a guerra luso-holandesa. Mil oitocentos e oitenta e oito. A princesa Isabel participa do ato de libertação coletiva dos escravos de Petrópolis. Mil novecentos e quarenta e cinco. Segunda Guerra Mundial, Operação Iceberg. Tropas dos Estados Unidos desembarcam em Oknaua na última grande campanha da guerra. Mil novecentos e setenta e sete. Ernesto Geisel, alegando a necessidade de fazer a reforma do judiciário, fecha o Congresso Nacional. Mil novecentos e oitenta. Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical, é preso por incitação à greve. Trinta e oito anos depois, ele pode voltar a ser preso. O que é destaque nessa edição. Após a decisão de Barroso, presos na Operação Scala são soltos em São Paulo. Brasília terá série de protestos em semana decisiva para Lula. Brasil tem uma das contas de luz mais caras do mundo. Governador de região russa, onde sessenta e quatro pessoas morreram em incêndio, deixa o cargo. Saúde, curiosidades, antigos reclames e a discografia com Jorge Benjó estarão no Jornal da Manhã Especial de Domingo. A maior e melhor revista do rádio que começa agora. Seis horas e trinta e sete minutos, hoje é primeiro de abril. E por que primeiro de abril é o dia da mentira? A culpa é da mudança no calendário cristão. A brincadeira Dom Sérgio Eduardo Castellani surgiu na França no reino de Carlos Nono, mil quinhentos e sessenta, mil quinhentos e setenta e quatro. Desde o começo do século dezesseis, o ano novo era comemorado em vinte e cinco de março com a chegada da primavera. As festas que incluíam troca de presentes e animados bailes noite adentro duravam uma semana terminando em primeiro de abril. Em mil quinhentos e sessenta e dois, porém, o Papa Gregório treze, mil quinze e dois, mil quinhentos e oitenta e cinco, instituiu um novo calendário para todo mundo cristão. O chamado calendário gregoriano, em que o ano novo caía em primeiro de janeiro. O rei francês só seguiu o decreto papal dois anos depois, em mil quinhentos e sessenta e quatro, e mesmo assim, os franceses que resistiram à mudança, ou a ignoraram, ou a esqueceram, mantiveram a comemoração na antiga data. Alguns gozadores começaram a ridicularizar esse apego, enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior, apelidados de bobos de abril, presentes estranhos e convites para festas inexistentes. Com o tempo, a galhofa afirmou-se em todo o país, de onde cerca de duzentos anos depois migrou para a Inglaterra e daí para todo o mundo. Este é o primeiro de abril, o dia da mentira. Isso é mentira. Seis horas e trinta e oito minutos. Uma das celebrações que precedem a Páscoa, a Vigília Pascal, foi realizada ontem à noite na Igreja Matriz, no centro de Manaus, presidida pelo asserviço do Sérgio Eduardo Castilhani. A missa eucarística foi marcada por três momentos simbólicos, a benção do fogo, a procissão do sírio e a proclamação da Páscoa. Após a celebração, uma grande ceia pascal foi realizada na área externa da igreja, com a presença de moradores de rua. Vários fiéis levaram alimentos para partilhar com os mais necessitados. E é justamente com Dom Sérgio Eduardo Castilhani, com quem eu converso nesse instante, ele está aqui à minha frente, do outro lado da bancada. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo. Uma feliz Páscoa para você, para todos os ouvintes. É hoje domingo de Páscoa, o domingo dos domingos. Domingo de Páscoa, domingo dos domingos. Então, nesse domingo de Páscoa, vamos ouvir Josué Filho. Bom dia, Josué. Complicando, Josué Filho, de Fusora. Muito bom dia, Dom Sérgio. Hoje é o dia da vitória, né? A vitória da vida sobre a morte foi a forma com que Deus quis demonstrar aos homens o seu amor. Cristo, um sacrifício tremendo e marcou o cristianismo, marcou a religião católica. Hoje, portanto, é ressurreição. Então, Dom Sérgio, me diga uma coisa. Por que o coelhinho de Páscoa e o ovo? Olha, são símbolos da vida, né? O ovo é símbolo da vida e o coelho também. Tem muitos filhos. Fizeram muita vida. O símbolo da vida, vida que nasce e renasce sempre. Isso parece que a Páscoa começou. Esses símbolos da Páscoa entraram na cultura moderna, né? Mas não estou a esquecer que são símbolos. A Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, nem com o coelhinho. Mas são símbolos e todo mundo gosta. Quem não gosta de comer um ovo de Páscoa, pensado sobre tudo, né? Então, é muito bom. Então, é só o símbolo da vida. Por isso, eles entraram no imaginário popular como símbolo da Páscoa. Tá bom, doutor Sérgio, não tem nada a ver com aquela homenagem que foi feita a papai do meu. Aí não, aí é germinar, é uma vida nova, né? É o ovo e o coelho procria muito. Eu quero lhe desejar muita saúde. Sei do sacrifício que o senhor fez nessa Semana Santa, nesse périplo. O senhor hoje celebra também, né? Celebra. Sete e meia na catedral e dez e meia na catedral. O senhor também celebra hoje? Sim, sim. Sete e meia na catedral e dez e meia no colégio por serviço do senhor. Tá legal. Vamos tomar uma gemada, hein? Quero mandar um grande abraço, doutor Sérgio, aos aniversariantes queridos e que são pessoas de fé. O Antônio Silva, o Ricardo Atala, a Fernanda Caldeirara e o desembarcador Bilton Saraiva, que nos investiu nesse primeiro de abril, que é o dia da surpresa. O Paulo contou a história e o fez muito bem. Então, agora, em clima de fé e de oração, nós vamos ouvir o arcebispetroletano de Banal e nós, neste Domingo da Ressurreição, neste Domingo de Páscoa, com muita fé pela difusoria e a cortina musical Vai, agora sim, Dom Sérgio. Sim, às seis horas e quarenta e dois minutos em Manaus, Domingo de Páscoa, é claro que, qual é o tema da mensagem, Dom Sérgio? Ressurreição, né? Não podia ser outro, né? A vida que se renova. Então, vamos ouvir esta mensagem que nos traz, neste Domingo de Páscoa, Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso serviço metropolitano. Em seguida, ele fará uma oração e nos dará a benção. Fiquem com Dom Sérgio Eduardo Castriani. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importante para nós que Jesus ressuscitou, é um fato histórico. Não é só uma ideia, né? De renovação, mas é um fato histórico. Isso está na primeira leitura de hoje, quando Pedro, depois do dia de Pentecostes, anuncia a ressurreição. Como é que ele anuncia? Primeiro dizendo que Jesus tinha vindo, lembra que ele tinha feito na Galiléia e na Judéia. Era depois do batismo de João. Jesus tinha sido um homem ungido pelo Senhor, passando o bem, passando a vida, fazendo o bem a todos. Jesus de Nazaré, então, o grande profeta, que foi morto pelos judeus. Ele ressuscitou. Isso, Jesus ressuscitou de verdade. Comeu com eles, conheceu a eles. E eles deram testemunho disso. Então, a ressurreição é um fato histórico. O fato histórico, a ressurreição de Jesus. Antes de explicarmos, é um fato histórico que mudou a vida daquelas pessoas. Eles, a partir da ressurreição, mudaram de completamente, não eram corajosas. E possam anunciar aquilo que Jesus tinha anunciado. Então, a ressurreição é um fato histórico, fato comprovado, né? E testemunhado, por muitos testemunhas. Isso significa que a vida venceu a morte. Que a vida venceu, foi mais forte que a morte. Porque o amor venceu. O amor de Deus, por Jesus, muito grande. Não podia, Jesus não podia ficar no reino das mortes. Voltou à vida. Nós estamos convidados também a voltar à vida. Como? Vivendo uma vida nova em Jesus. A ressurreição é a vida nova, vida plena, vida sem pecado, né? Vida de santidade, vida de fraternidade. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Então, a narração de hoje conta que Maria Madalena foi ao túmulo de madrugada. Interessante isso. As mulheres sempre, nunca se conformam com a morte. Elas foram lá para alugiar o corpo de Jesus. O último gesto de amor e de amizade. Nesse, ela era a primeira que viu que Jesus tinha ressuscitado e foi falar com os apóstolos. Então, a primeira mulher, apóstola, a primeira pessoa que dá testemunha de Jesus é uma mulher. Maria Madalena. Isso é importante, né? Depois, Pedro e João correm para o túmulo. Chegamos juntos no túmulo, mas Pedro entra primeiro, quem tem a precedência. João, o discípulo que Jesus amava, também acreditou. O amor leva a fé. O amor nos faz acreditar. Sem amor não há fé. Sem amor não há esperança. O amor é fundamental para sermos novos criaturas. Criaturas diferentes, ressuscitadas. E a segunda leitura de hoje diz que nossa vida está escondida em Cristo. Vida nova não é pública, né? Está escondida em Cristo. Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, vamos rezar nesse dia por todos nós por aqui. Força da ressurreição nos é força também de viver. Força de assumir nossos compromissos. Força de sermos bons. De renunciarmos a toda violência, né? Isso é importante. Vamos então rezar. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade, sim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje o perdão da sua ofensa. Sem o mais o perdão da sua ofensa. Que seja o Senhor do Senhor do nome. Deus, Pai de misericórdia, Deus que ressuscita de Jesus, nos ressuscita também para a vida nova em Cristo. E hoje seja o domínio do dia do Senhor. Dia da alegria, dia da paz, dia da família, dia que nós, de fato, estamos juntos com os que nós amamos. Que Deus nos abençoe a todos. Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Bom domínio de Páscoa, bom tempo de Páscoa. Tempo de Páscoa são cinquenta dias agora. Até Pentecostes, é prêmio pascal, né? De alegria, tempo de anunciar a ressurreição de Jesus. Dom Sérgio, daqui a pouco estará na Catedral Metropolitana de Manaus, onde vai oficiar a missa das sete e meia da manhã. Um bom domingo de Páscoa para o Senhor. Interessante, Paulo, a missa que vem mais gente durante o ano, essa missa. A missa de Páscoa. A missa de domingo de Páscoa de manhã, muita gente. A Catedral ontem teve isso, teve muita gente também. Foi muito bonita a cerimônia ontem à noite. Sim, foi belíssima, porque é o projeto da palavra, né? São sete leituras, depois ainda são nove leituras. Cada um faz a leitura e o salmo de meditação. Leituras fabulosos, leitoras muito feitas de forma muito bonita, muito meditativa. Quando terminou a gente até queria mais, né? Queria mais leituras, porque foi muito bonito mesmo. Tem um grupo na época de Gomerato que estava terminando o caminho deles, também na época de Gomerato, o movimento, e estavam chegando ao fim de quarenta anos de caminho. E então foi renovado as formessas do batismo naquela cerimônia. Muito bonito mesmo, valeu a pena. Depois também a confraternização fora. Coisa simples, mas muito popular. Mesmo em vários tempos de São Paulo, quando eu também fazia com a sal da rua, né? Muito bom. Foi uma pássua verdadeira. É, Dom Sérgio, o aguardamos aqui no próximo domingo. Certo. Saúde pro senhor e até o nosso próximo encontro aqui. Obrigado. Fica. Dom Sérgio, hoje tem uma reportagem de capa na crítica, falando sobre um momento, né? De nervosismo, de quietação, que os brasileiros vivem e com isso os atritos ocorrem de uma forma muito rápida e violenta. Esse artigo merece ser lido. Parabéns, Dom Sérgio. Se eu acho que for o primeiro a tocar neste assunto, de cada um revício. Muito obrigado. Seis horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Continuo conversando com o Josué, filho. Josué. É, Paulo, nós estamos assim, como você disse, Manaus hoje de raibando. Não ameaça a chuva, mas também não há perigo de sol. As nuvens são mais do que cizentas. Pouca claridade, mas um clima de repouso, né? No domingo de Páscoa, que deve ser um domingo, sobretudo, da família e da oração, da renovação. Claro que o Brasil vive, atenção, pelo julgamento do Lula, do Supremo Tribunal Federal, e isso deverá ocorrer na quarta-feira, Paulo? Isso, Josué. Quarta-feira é dia quatro, certo? Dia quatro. Perfeito. Temos também ontem o fato da procuradora-geral, Raquel Doge, ter liberado, né? Aqueles que haviam sido presos com prisão preventiva, porque ela argui que tudo que se pretendia com a prisão preventiva foi obtido, né? E por isso liberou. Interessante, Paulo, é que se fosse o Gilmar que tivesse saltado, pelo amor de Deus, lá ele ia apanhar mais do que ele apanha, e eu não vou entrar no mérito da sua que leva, tá? Mas foi um negócio meio chocante, a Globo deu isso mais vinte vezes ontem, de tarde e de noite. Não sei se você acompanhou. Acompanha o Josué e disse que também falando, daqui a pouco temos uma matéria aqui sobre o Tófoli, que também andou inocentando gente que havia sido condenada e inclusive teve os direitos políticos em suspenso. Isso vai ser ajuizado novamente. O direito, ele lamentavelmente, ele segue assim o princípio de que em dúvida pro réu. Entretanto, Paulo, quem vai disputar um cargo público não pode ter dúvidas em sua vida, entendeu? Afinal de contas, não é ele. É o número de eleitores, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, duzentos mil pessoas que lhe passam a procuração. Então, a sua vida tem que ser, sobretudo, digna, transparente. Mas, é, devia nesse caso de quem vai disputar, ser exigido mesmo que não pare a menor suspeita. Não precisa tirar, basta impedir o registro. É a minha opinião pessoal, né? O Brasil precisa de uma reforma partidária, do jeito que tá aí, nem tem mais partido que a escola de samba do grupo um e do grupo dois. É um samba do crioulo doido. O temor, Paulo, é o número de abstenções, né? De votos brancos e nulos e o receio que o Brasil se divida entre a esquerda e a direita, né? Vamos chamar o grupo Bolsonaro e o grupo Lula com algumas raízes de esquerda tendendo ao centro que provavelmente será o Alckmin, né? Porque a situação do Lula é muito perigosa, né? Ele pode até não ser preso, mas ele vai ser impedido de ser candidato. Isso daí não tem, ninguém tem essa dúvida. Também queria, Paulo, dizer que hoje o Bernardo Cabral, senador da Almas Olvas, o grande advogado, Bernardo, tem um artigo sobre a espada de Democles e uma outra espada que é uma delícia histórica e cultural. Hoje, Bernardo, no Domingo da Crítica. No mais, Paulo, um grande abraço. Você tem tido notícia do Adson Matos? Não, eu nunca mais falei com o Adson Matos. Pois é, eu tento pra saber como o tamanhozinho dele, porque pelo menos no telefone, né, Paulo? É, mas ele tem mandado pra cá a produção, tem mandado a produção. Você é um feliz, eu nem alô. Tá bom, Josué. E até, quem é que tá aí, ô Paulo, hoje? E tá mais jardim na consulta. Não atendeu o telefone. A tradicional, ele chegou ainda há pouco, Josué. Mas quem antes dele? Quem tava era o Marco e Salles. Aí o senhor não tem o telefone. Isso. Tá legal, me salvou o Carlinhos, que joga em todas as posições. E atenção, amigos, no Domingo Cultural, Paulo Roberto Mitoso Guerra. Alô, Paulo. Obrigado, Josué. Um bom domingo pra ti e pra tua família. Um bom domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, Paulo. A todos. Aplausos para o Josué. Bom dia, Josué. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Muito obrigado. Muita paz no coração de todos. E por que não rezar hoje pelo Brasil? O Brasil tá precisando. Aliás, o Brasil somos todos nós, né? Então, vamos, vamos rezar hoje, pedindo pro Pai do Céu, que nos poupe desse sofrimento que temos passado pela dileração da, sei lá, a economia arrasada, a política desorganizada, uma plede de pessoas que não podem representar o povo brasileiro, né? Então, bora ver se a gente não faz apenas a operação mão limpa. Vamos fazer a operação um Brasil limpo. Muito obrigado, um grande abraço. Boa Páscoa. Seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. A Secretaria Estadual de Saúde passará a adotar nas unidades da capital interior o aplicativo Meu DigiSus, que está sendo lançado pelo Ministério da Saúde. A ferramenta permite ao usuário acompanhar o histórico de agendamento de consultas e exames feitos no sistema de regulação SISREG, o status de cada solicitação, além de cadastrar informações relacionadas à saúde, como altura, peso e alergias. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, irá realizar nessa segunda-feira, dia dois de abril, uma ação de panfletagem alusiva do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A mobilização vai contar com o apoio das organizações da sociedade civil que trabalham o seguimento da pessoa com autismo. A ação irá acontecer das dezessete às dezoito e trinta na rotatória do Conjunto Eldorado. O objetivo da ação é mobilizar e sensibilizar a sociedade para a importância da data, assim como conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com autismo. Durante o evento, pedestres e motoristas irão receber exemplares da cartilha Autismo Compreender para Incluir. A cartilha aborda assuntos como direitos, assistência e inclusão das pessoas com autismo. A publicação traz esclarecimentos sobre a lei do autista, intervenção precoce, apoio aos pais, proteção social, educação, cultura e trabalho, além dos tópicos que ajudam o leitor a identificar o transtorno do espectro do autismo. No impresso ainda é possível conhecer todas as organizações da sociedade civil que trabalham na promoção dos direitos e a inclusão de pessoas com TEA e daqui a pouco às oito horas da manhã acontece uma caminhada também lá na Ponta Negra. É uma programação também alusiva a esse dia do autismo, o dia mundial de conscientização do autismo que se celebra amanhã. Daqui a pouco, portanto, uma programação será desenvolvida no complexo da Ponta Negra. A conta de luz tem pesado cada vez mais no bolso do brasileiro. O país tem uma das maiores tarifas de energia do mundo, o que deixa salgado o orçamento familiar do cidadão todos os meses. Levantamento da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, revela que o aumento da conta de luz de dois mil e quatorze a dois mil e dezessete foi de trinta e um vírgula cinco por cento. Esse índice superou a inflação acumulada no mesmo período, que chegou a vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Os prognósticos para dois mil e dezoito são ainda piores. Estima-se que o encarecimento acumulado da conta de luz desde dois mil e quatorze chegue a quarenta e quatro por cento. Na Câmara dos Deputados, tramita uma comissão especial que discute a privatização das centrais elétricas brasileiras S.A., a Eletrobras. A companhia é a maior empresa de capital aberto do setor da América Latina e atua nos segmentos de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. O deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, é o responsável por elaborar um parecer sobre essa proposta do Governo Federal de desestatização da empresa. Desestatizar é abrir cotas da companhia, hoje sob o domínio total do Estado, para o mercado privado. A proposta, neste caso, é manter a União como a sócia com maior cota de ações. Aleluia trabalhará, entre outros fatores, com a redução das tarifas. De acordo com ele, reverter o quadro que hoje faz o brasileiro gastar mais com conta de luz é um dos desafios. Nós vamos mostrar como é que isso pode ajudar, que a tarifa médio prazo seja melhor do que hoje. Porque no Brasil hoje não tem a melhor tarifa do mundo. Pelo contrário, tem tarifas muito ruins, muito altas. Então, tem que administrar isso. Os trabalhos da Comissão Especial de Desestatização da Eletrobras seguem na Câmara. A expectativa dos defensores da privatização da empresa é votar o parecer em caráter terminativo, sem precisar passar pelo plenário até o final de abril. Reportagem é de Júnior. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Foram soltos neste sábado por volta das vinte e três horas e cinquenta minutos em São Paulo, nove presos da Operação Escala que estavam na Polícia Federal. A libertação se deu após decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Entre os presos estavam dois amigos do presidente Michel Temer, o advogado José Yunis, em sessão especial da presidência da república, e João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, conhecido como Lima. O Palácio do Planalto informou neste sábado que o presidente Michel Temer dará posse nesta segunda-feira, às dez e meia da manhã, aos novos ministros dos transportes, portos e aviação civil, Walter Casimiro Silveira, da Saúde, Gilberto Oc, e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Sousa. A Procuradoria-Geral da República pediu neste sábado, em recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal, a anulação da liminar que suspendeu a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres e permitiu que ele concorra nas próximas eleições marcadas para outubro deste ano. A liminar decisão provisória foi concedida pelo ministro Dias Toffoli, do STF, na última terça-feira. O mérito do pedido ainda terá de ser analisado pela segunda turma do STF, composta por cinco ministros, mas ainda não há data para esse julgamento. Todo bandido gostaria de ter um Toffoli na sua vida. Destaques internacionais. Dez pessoas morreram e outras duas ficaram feridas quando um edifício em mau estado na cidade de Indore, no centro da Índia, desmoronou depois que um carro se chocou contra um dos pilares da construção, de acordo com informações de uma fonte da polícia passadas neste domingo a agência F. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Sabe, informou neste sábado que cinco policiais indiciados por responsabilidades na morte de sessenta e oito pessoas em um incêndio numa penitenciária do estado de Carabobo na quarta-feira passada foram presos. Sete horas em Manaus. Os diplomatas russos expulsos pelos Estados Unidos, no caso Escripal, começaram a deixar sua embaixada em Washington na tarde de ontem saudados por simpatizantes. Cerca de cinquenta homens, mulheres e crianças deixaram a embaixada pouco depois das treze horas em um ônibus azul, provavelmente em direção ao aeroporto internacional de Dallas. Durante a saída havia música e uma multidão cumprimentou o grupo com um gesto de despedida. Aman Tuleyev, governador da cidade de Kemerovo na Sibéria, onde no último dia vinte e quatro de março morreram sessenta e quatro pessoas, em sua maioria crianças por conta do incêndio em um shopping, apresentou neste domingo sua renúncia ao presidente da Rússia Vladimir Putin. A renúncia de Tuleyev foi aceita prontamente pelo chefe do Kremlin, que designou como governador interino Sergei Tizibiliov, ou até hoje número dois da região. E voltando ao Brasil, na semana que pode ser decisiva para o futuro jurídico e político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Brasília recebe uma série de manifestações contra e a favor do petista e até um protesto de ruralistas sem vínculo com o caso. Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal julga o recurso de Lula para que ele possa recorrer em liberdade e não seja preso pela condenação em segunda instância na operação Lava Jato no processo do Triplex, no caso do Triplex do Guarujá. Se for derrotado, Lula poderá ser preso e verá reduzidas as chances de conseguir manter a candidatura à presidência da república. Se obtiver sucesso, o ex-presidente poderá seguir recorrendo da condenação, o que elevará a conclusão do processo para as últimas instâncias do judiciário. Livre, Lula também terá maior facilidade para se engajar na campanha eleitoral. Mas para conseguir ser candidato, precisará travar uma nova batalha jurídica, dessa vez na justiça eleitoral contra seu enquadramento na lei da ficha limpa. E aí vai ser difícil. Sete horas, dois minutos em Manaus, destaques e capa dos principais jornais do país neste domingo, o Globo do Rio de Janeiro. Barroso manda soltar amigos e temer alvos da Operação Escala. Folha de São Paulo, ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, será o novo presidente do BNDES. O estado de São Paulo, penduricalhos fazem o consumidor pagar mais quatro bi na conta de luz. Planalto Central, capital da República Correio Brasiliense, mãe e filha são arremessados de ônibus durante assalto em Samambaia. Valor econômico, Ibama suspende autorização da Anglo para operar duto após segundo vazamento. Estado de Minas, dez alunas denunciam professor de universidade em Santa Catarina por crimes sexuais. No Recife, Jornal do Comércio, prazo para isenção da testa de inscrição do Enem começa nesta segunda-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste, Raper, é encontrado morto a tiros dentro de apartamento em Florianópolis. E, finalmente, o Brasil Econômico, bandeira tarifária, segue verde em abril e conta de luz não terá cobrança extra. Sete horas e três minutos em Manaus. Vamos agora falar de saúde e quando se fala em saúde, nada melhor do que ouvir Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, porto molecular. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante. Chama-se enxaqueca. Enxaqueca é um nome que nós damos para uma dor de cabeça complexa. A enxaqueca é muito mais do que apenas uma dor de cabeça. Ela é uma síndrome. A gente pode dizer que a enxaqueca resulta de uma dilatação dos vasos, das veias que irradiam o couro cabeludo. E esses vasos dilatados, extremamente dilatados, inflamados, acabam irritando os nervos, gerando a sensação de dor. Existem catalogados mais de 200 tipos de enxaqueca. Até mesmo é possível uma pessoa ter uma enxaqueca que não curse com dor de cabeça. A enxaqueca, ela não tem apenas a dor de cabeça como sintoma. Ela tem vários sintomas. Tem sintomas digestivos, tem sintomas comportamentais. Ela pode ser desencadeada por vários fatores. Por odores fortes, por estresse, por mudança de temperatura, por alimentos que contêm químicos, como glutamato monossódico, existem um elenco de situações que podem desencadear a enxaqueca. Algumas pessoas já trazem a enxaqueca como uma herança genética e outras podem desenvolvê-la. Como é o caso daqueles indivíduos que na infância tiveram rinite alérgica, tiveram asma e que na idade madura acabam por desenvolver o quadro de enxaqueca como uma forma de evolução da sua própria alergia. Na minha prática clínica, eu tenho ajudado muitas pessoas identificando aqueles que são portadores de alergias alimentares ocultas. Existem muitos pacientes que sofrem de enxaqueca e, na verdade, as suas enxaquecas são ocasionadas porque eles ingerem alimentos que não dão uma reação, uma resposta alérgica imediata, mas vão dar essa resposta um, dois, três dias depois. E fica muito difícil a pessoa conseguir perceber essa relação se ela não for auxiliada pelo médico. A questão da enxaqueca não é apenas você tomar medicamento, é você tentar entender por que ela está sendo desencadeada, quais são os fatores que desencadeiam a enxaqueca. Se você for esclarecido contra isso, fica mais fácil você ter uma vida de qualidade, evitar de ter as crises incapacitantes, às vezes, na enxaqueca e você pode levar uma vida com mais qualidade. Existem dores de cabeça, isso é muito importante que se diga, que pode a pessoa pensar que ela está tendo uma enxaqueca e, na verdade, ela está tendo outro tipo de problema. Ela pode estar tendo um tumor no cérebro, ela pode estar tendo uma hipertensão. Por isso, é muito importante que o diagnóstico de enxaqueca seja feito. Geralmente, quem faz o diagnóstico se uma pessoa tem uma enxaqueca ou não é o neurologista. O neurologista é a pessoa mais indicada para definir se você tem uma enxaqueca ou se você tem uma dor de cabeça de outra causa. Se você nunca teve dor de cabeça e, de repente, você passa a ter uma dor de cabeça muito intensa, muito forte, é interessante e importante que você vá ao neurologista e procure investigar a origem dessa dor de cabeça. Muitas pessoas podem ter outras doenças relacionadas à dor de cabeça e isso não é uma enxaqueca. Então, essa definição, se é enxaqueca, se isso é uma cefaleia primária ou se ela é secundária a algum problema orgânico, algum problema mais sério. Então, é muito importante essa definição. Nós estamos falando aqui de enxaqueca. Se você é portador de uma enxaqueca, aquela dor de cabeça que vem uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim, que vem aqui da menstruação ou que vem quando você salta uma refeição ou quando você come alguma coisa ou quando você experimenta um odor forte, eu tenho uma receitinha para te dar aqui que é bem simples, é natural. Você pega quatro a cinco cabecinhas de pimenta do reino, coloca dentro de uma xícara com água, leva o microondas ou coloca água quente, leva água, ferve a água e põe essa água na xícara com as cinco cabecinhas de pimenta do reino e toma esse chá no momento que vai iniciar a dor de cabeça. Se você fizer isso, é muito provável que a sua dor de cabeça não evolua para a crise. Você pode também fazer a mesma coisa com o jengibre, que é a nossa mangarataya. Mas lembre-se, isso deve ser feito naquele momento que está iniciando. Depois que a enxaqueca, que a dor de cabeça que a crise tem instalada, dificilmente essa conduta vai ser útil para você. Se você suspeita que algum alimento pode estar causando dor de cabeça em você, retire esse alimento por quatro dias da dieta e no quinto dia volta a ingerir. Suponhamos que você ache que o feijão possa ser o causador da sua enxaqueca. Tire quatro dias o feijão na sua dieta e no quinto dia volta a usar. Na minha prática clínica, a gente tem outros métodos para investigar isso e isso de uma forma mais rápida. A gente tem condição de checar até sete alimentos no mesmo dia. Mas para a pessoa que não pode fazer isso, usa essa técnica que é bem simples. Retira o alimento durante quatro dias e no quinto dia volta a utilizar. Então, a nossa dica de hoje foi essa, sobre dor de cabeça. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico-nutrólogo, alergista, orto-molecular. Eu desejo para você um domingo maravilhoso e no próximo domingo, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui com você na difusão. Um forte abraço, tudo de bom. Sete horas e nove minutos, vamos continuar falando sobre saúde aqui. Atenção, hein? Os perigos para a saúde que moram no seu banheiro. Moram no seu banheiro. Alguns itens que parecem inofensivos no nosso banheiro podem trazer sérios riscos à saúde, segundo novos estudos. Desde as toalhas molhadas, estendidas e compartilhadas, até o próprio sabonete ou os brinquedos de borracha para as crianças, todos podem acabar sendo transmissores de doenças para crianças e adultos. O banheiro é um lugar bastante complicado quando o assunto é higiene, disse John Oxford, professor emérito de virologia da Universidade Queen Mary, lá em Londres. As pessoas passam muito tempo limpando a privada, mas seria bom se todos prestassem mais atenção ao banheiro como um todo e usassem sprays desinfetantes para limpá-lo. A segurança é outra questão importante no que diz respeito aos banheiros. O propósito de um sabonete é justamente limpar suas mãos e seu corpo. Então, esse é o último lugar onde você imaginaria encontrar germes. Mas a bactéria pode ficar no sabonete e passar de pessoa para pessoa, disse o professor John Oxford. O banheiro é o lugar ideal para um vírus permanecer e se espalhar pelos moradores da casa. Oxford aconselha, nesses casos, a utilizar sabonete líquido em dispensador para reduzir os riscos. O Instituto Nacional de Saúde Britânico recomenda também que equipes de saúde pública usem sabão líquido e água morna para lavar as mãos. A boa e velha toalha de secar qualquer, a mão ou o corpo após o banho também pode abrigar germes. Por isso, especialistas orientam que elas não sejam emprestadas para ninguém. Mas e quanto a toalha de mão ficar no banheiro? Compartilhado por todo mundo, inclusive pelas visitas? Eu evitaria até isso. Os germes podem ficar na toalha por horas. Na verdade, uma toalha é um ótimo lugar para eles ficarem, já que é uma atmosfera úmida e propícia, afirmou. Itamar Jardina, que é o nosso operador de áudio, que está aqui ao meu lado, eu disse que eu não acreditava nessa história, mas agora ficou acreditando. Ok. Sete horas e onze minutos em Manaus, daqui a pouco vamos falar sobre hábitos e costumes, mas antes vamos falar de esportes. E quando eu falo de esportes, tem aqui à minha frente o Valkyre Moraes. Bom dia, Valkyre. Bom dia, Paulo Gerber, bom dia ouvinte da Difusora FM. Antes de falar do esporte, então você aconselha-se que cada um tenha a sua toalha, leve a sua toalhinha para a visita. Isso, e o seu sabonete também, né? Tem muita gente que já faz isso e faz até coisas piores que isso, mas ou coisas melhores, né? É, principalmente os melhores. Não compartilham de nada, e é bom não compartilhar mesmo. Mas, é bom lembrar também a você que está ouvindo o Jornal da Manhã e ouve todos os dias, em especial aqui aos domingos, que você pode também assistir aqui o jornal através do aplicativo Mano no seu celular. Você baixa o aplicativo Mano e assiste o Jornal da Manhã, você ouve e assiste aqui os apresentadores. Então, está eu, o Valkyra aqui à minha frente, com a sua camisa preta e também o Itamar Jardina, que além de um grande comunicador da casa, também é um bom operador de áudio, um excelente operador de áudio, uma jovem revelação da comunicação no estado. Mas, Valkyra, tivemos futebol local ontem. Então, teve futebol local no domingo, teve futebol local no domingo, no sábado, no caso, né? Na Arena da Amazônia e também no Gilbertão, no Manacapuru. E em Manacapuru, que foi três ós, que era o jogo da TV, o Princesa ganhou do Rio Negro por um a zero. Teve pênalti, até pênalti perdido e tudo mais. Princesa chega à final do Campeonato Amazonense. Quem perdeu o pênalti? Foi o Rio Negro aos quarenta e quatro do segundo. O Rio Negro foi eliminado. Foi eliminado. Foi eliminado. Perdeu de um a zero e perdeu um pênalti, se empatasse o jogo, como explicaria? Ia pros pênaltis. Não tem, ninguém tem, ninguém teria... Mas tiros livres na marca do pênalti. Exatamente. E pênalti é quando acontece o jogo, tá acontecendo o jogo e uma falta dentro da área, um pênalti ali, são tiros livres da área. Isso, na marca do pênalti. E tenho dito. Mas foi um a zero, então, para o Princesa. O Manal jogou aqui. Manal jogou aqui. Jogou contra o Penaral de Itacoati, na Arena da Amazônia, às cinco, o jogo da sequência, para o público de seiscentos e oitenta pessoas. Tudo isso. Seiscentos e oitenta pessoas presentes, porque não foi divulgado o público pagante, por uma renda de cinco mil e quarenta reais. O Manal da UFC ganhou por três a zero diante do Penaral. Gols do Rossini aos vinte e três do primeiro tempo. O Hamilton fez aos quarenta e quatro do primeiro tempo. Dois a zero. O goleiro foi substituído depois do lance. O goleiro do Penaral após o choque. E no segundo tempo, já nos acréscimos, o Romarinho faz o terceiro do Manaus FC. Três a zero diante da equipe do Penaral de Itacoatiara. Os dois, tanto o Princesa quanto o Manaus, vão jogar na quarta-feira, às oito da noite, na Arena da Amazônia, para a final do segundo turno. É um jogo único. Jogo único, empatou o pênalti, e aí quem ganhar vai estar praticamente com o calendário cheio para o ano que vem, que joga a Copa do Brasil, Copa Verde. O que o Fast já conseguiu. Série B, vida, coisa que o Fast já conseguiu. A decisão do campeonato, então, será com o Fast? No outro sábado. Com o Fast? Com o Fast na Arena da Amazônia, às três da tarde. Agora eu te pergunto, é a vantagem de empate? Até onde eu li o regulamento, não tem, ninguém tem vantagem na final do geral. É só um jogo ou dois jogos? Um jogo. Um jogo só. Jogo único. Terminou, penalidades. Terminou, vamos para a disputa de pênaltis, decidir o campeão amazonense. Isso, então tá bom. Tivemos ontem em, a primeira partida da decisão do campeonato paulista, o Palmeiras venceu um a zero, o Corinthians. Acho difícil o Corinthians ganhar esse campeonato, essa altura do campeonato. É, mas também teve a questão, também teve, o jogo teve mais jogo, mais de pancadaria do que provavelmente jogo, né? Praticamente o jogo, praticamente quase não existiu, né? É rivalidade, é Palmeiras e Corinthians, é, não tem como, depois de dezenove anos volta a disputar uma final, então, é nervos a flor da pele, é uma rivalidade, é muito intensa. Então, ontem teve mais violência do que o jogo. Hoje também, muita gente questionou, por que o jogo é no sábado e não no domingo, né? Lembrando que o Palmeiras vai jogar terça-feira na Libertadores. Ah, Libertadores, é verdade. Contra o Aliança Lima em casa, no Aliança Parque. O diferencial para o, o diferencial para o jogo contra o Corinthians, já no outro domingo, é que o Palmeiras vai estar mais cansado também, não é? Ontem ele já estava meio cansado no segundo tempo. Já estava cansado. Estava cansado. Vai jogar na terça e depois. No domingo vai ter que decidir o campeonato. Isso. Com o Corinthians. E aí, exato, e aí detalhe, joga, joga, jogou ontem, na terça joga contra, joga Libertadores, aí no domingo joga final de novo, o jogo da volta, e aí na quarta-feira pega o Boca Juniors em casa. Ou seja, quase quatro jogos em onze dias. É verdade. E o time é cansado. Falando no futebol carioca, hoje começa a decisão, Botafogo e Vasco, né? Botafogo e Vasco decidindo... Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Hora de Brasília. Hora de Brasília. Dois jogos. Três horas. Três horas da hora de Manaus. Dois jogos. E... De novo, com regulamento ridículo, né? Imaginar os dois times que não tinham vantagem, não tinham ganhado nem a Guanabara, nem a Taça Rio. Pois é. Não decidir o estádio estadual. Antes que... Isso aconteceu no ano passado, aconteceu de novo. Antes que quem decidia o campeonato eram os campeões de cada turno, né? Esse ano não aconteceu. Campeão na Guanabara com o campeonato a Saíra. Sempre foi assim, é... Os clubes e a festa... Eles que aprovaram. Eles que aprovaram o regulamento. Essa aqui é a verdade. Outros campeonatos serão também decididos. Começam decisões em Minas Gerais. Lá também... Cruzeiro Atlético. Cruzeiro Atlético. Temos o... Gaúcho, Brasil de Pelotas e Grêmio. Pois é. Eu acho que o Grêmio será o campeão. Eu acredito. Eu acredito que o Grêmio... O Grêmio é favorito. Mas o problema é que vai ter que fazer a vantagem em casa. O primeiro jogo vai ser... Ele vai começar também a decisão do Campeonato Baiano, não é? Bavi também. Bavi no Campeonato Baiano. E tem hoje... E hoje também tem Repa. Remo e Paissandu, lá em Belém, começam a decidir o campeonato. Agora, vou te contar. Dá pra ter um pouco de inveja. Você sabe que em três jogos, Repa, o Remo venceu dois. Foram mais de dois milhões nesses três jogos. No último jogo, Repa, a renda foi fraca. Deu mais de seiscentos mil reais. Pouco. E hoje é pouco. E hoje o Repa, o Repa hoje pode pensar em mais de um milhão de reais, a renda, lá em Belém. No Mangueirão, entre Remo e Paissandu. Dá pra ter inveja quando a gente vai se remetermos, remetemos aqui ao futebol local, com seiscentos torcedores. No Rio de Janeiro, o Fluminense jogou um dia desse pra trezentos e sessenta torcedores. Verdadeiro absurdo. Mas é isso aí, Volker, muito obrigado pela tua participação aqui. Só antes de fechar, daqui a pouco eu vou estar na colina. A partir das oito da manhã vai ter a abertura do sub onze e do sub treze do campeonato amazonense. A abertura do campeonato. É, abertura do sub onze e do sub treze no amazonense, jogos na colina. É, entrada gratuita. Vamos acompanhar um pouquinho a garotada e o futuro do futebol. Quem sabe poder pintar ali nos campos da colina daqui a pouco às oito da manhã. Entrada gratuita pra o pessoal aí poder acompanhar ali a garotada. A garotada aprendendo ali a jogar um pouco de futebol. Tá bom, Volker, um bom domingo pra ti. Bom domingo pra você e também pros ouvintes da Difusora e também pra quem está acompanhando. Ao vivo aqui. Ao vivo, né? Pelo aplicativo Mano no seu celular, você pode assistir aqui o apresentador, o operador que está aqui à minha esquerda, o operador de áudio, o Volker que esteve aqui ainda há pouco falando sobre esportes. E agora às sete horas e dezenove minutos, vamos falar sobre hábitos e costumes e hábitos e costumes, os antigos egípcios viveram há milhões de anos, mas a julgar por alguns costumes íntimos deles, é possível até concluir que foram mais modernos do que a geração atual ou não menos mais liberais. Nascida mais de três mil anos antes de Cristo, a civilização egípcia encarava o sexo sem nenhum tabu e considerava a prática uma parte natural da vida, como comer e dormir, conforme explica a arqueóloga britânica e especialista em Egito, o antigo Charlotte Bolt, a BBC. A poesia dessa época estava cheia de referências sexuais, inclusive, conta, você que é pudico ou pudica, não ouça essa matéria. De acordo com o repórter do jornal espanhol ABC e especialista em história, César Cervera, um dos motivos pelos quais a sexualidade era vista como algo muito familiar para os antigos egípcios, era o clima muito quente do país, que obrigava as pessoas a andarem com pouquíssimas roupas ou até mesmo nuas. Cervera ressalta que os mitos de que os egípcios chegavam a fazer orgias na época são verdadeiros, mas explica que isso acontecia por uma explicação religiosa. As práticas de sexo em grupo eram cerimônias relacionadas para os ritos de fertilidade. Daqui a pouco eu tenho aqui uma grave denúncia contra a maternidade dona Lidu, daqui a pouco, mas agora vamos falar dos aniversariantes de hoje e eu começo parabenizando dona Eline Praia Torres. Oi dona Eline, não vejo dona Eline há algum tempo. Dona Eline Praia Torres que completa oitenta anos. Imagine, hein? Oitenta anos. Dona Eline, parabéns pelo seu aniversário, saúde para a senhora e que a senhora viva há muito tempo aí para a alegria de todos que a cercam de sua família, netos e bisnetos. Também a dona Balbina Monteiro de Sá, ela completa oitenta e nove anos. Vou te contar, hein? Dona Balbina Monteiro de Sá que reside na Praça Catorze de Janeiro completando oitenta e nove anos. A todos vocês que aniversariam hoje e que não tiveram oportunidade de contactar aqui com a nossa produção e que gostariam que o seu nome fosse também aqui mencionado, sintam-se todos abraçados e homenageados pela Rádio Difusora, pelo Jornal Especial de Domingo e por todos nós. E por que não? Tapete Vermelho para os aniversariantes. Aplausos para os aniversariantes, Dona Eline, Praia Torres e a dona Balbina Monteiro de Sá que completa oitenta e nove anos. As atenções das loterias que estavam voltadas ontem para a dupla cena, a Páscoa, é o concurso mil setecentos e setenta e um. No primeiro sorteio não teve ganhador com seis números. Aquinas saiu para quatrocentos e quarenta e cinco apostas, cada uma vai levar cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos. As dezenas sorteadas foram zero três, treze, vinte e seis, vinte e sete, quarenta e nove e quarenta e dois. No segundo sorteio aí sim, saiu a cena para dois apostadores, eles são de Belém e outro de São Vicente em São Paulo, pra não perder o costume. E cada um leva oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos. Aquinas saiu para trezentos e trinta e sete apostas, cada uma leva quatro mil quarenta e três reais e dois centavos. As dezenas sorteadas do segundo sorteio foram dez, quatorze, dezoito e dezenove, trinta e cinco e trinta e nove. Repetindo do segundo sorteio, dez, quatorze, dezoito, dezenove, trinta e cinco e trinta e nove. A Mega Sena já acumulou novamente e a previsão para o próximo concurso, Val, que é você que joga, é de quarenta milhões. Dezenas sorteadas da Mega Sena foram onze, quinze, vinte e nove, trinta e sete, trinta e nove e quarenta e quatro. Prepara as gargalhadas, por favor, meu caro Jardina. Um velhinho de cento e treze anos, Jardina, ficou revoltado porque na sua festa de aniversário não apareceu nem seu avô e nem um amigo de infância. Rapaz! Pois é, esse velhinho de cento e treze anos, revoltado, chorava no aniversário dele porque o avô dele não apareceu e nem um amigo de infância. Cento e treze anos. Sete horas e vinte e quatro minutos em Manaus. E aí, ontem eu recebi aqui uma receita de peixe na cerveja. É engraçado isso. E agora imagina quem me mandou essa receita. Eduardo Silva. Ah, mas! Agora trabalhando também com receitas de peixe. E mandou uma... Doutor Masterchef? É, Masterchef. Ele mandou uma receita de peixe na cerveja e principalmente, ele fez inclusive pra ontem, que era sábado de Aleluia, ele fez essa cerveja, ele preparou. Agora, me pergunta, Val, que os ingredientes, pergunte aí. De início, obviamente o peixe é cerveja. Assim, não tem, assim, não imagina alguma mágica que vem nisso. Vamos lá então. Os ingredientes para esta receita de peixe na cerveja, preste atenção, dois quilos de tucunaré é o similar, imagina, é muito peixe. É muito peixe. Uma lata de azeite, é muito azeite. Dois pigmentões vermelhos, ainda... Normal. Tudo bem. Dois dentes de alho também passam. Não é? Normal. Quatro cebolas médias. Agora, um quilo de tomate, é muito tomate. Nossa. Nessa receita. Sal a gosto. Você pode salgar, pode comer em soço, como você quiser. Claro, não poderia faltar a cerveja. Doze latas de cerveja nessa receita? Imagina só essa receita de peixe na cerveja. Aí, olha só. Vou repetir aqui, Girondi. Dois quilos de tucunaré, uma lata de azeite, dois pimentões vermelhos, dois dentes de alho, quatro cebolas médias, um quilo de tomate, doze latas de cerveja. Agora, o modo de preparar. Aí é que é interessante esse modo de preparar essa receita de peixe na cerveja. Põe a mulher na cozinha com os ingredientes e fecha a porta. Tome cerveja durante duas horas e depois peça para ela servir o peixe. É, de conta, hein? É uma beleza e quase não dá trabalho. Ele finaliza aqui o nosso chefe. sete horas e vinte e seis minutos aí, Manaus. Vamos agora, já que a gente trouxe um humor ainda há pouco do velhinho. Velhinho de cento e treze anos. Você ouviu, Jornal, de velhinho de cento e treze anos? Cento e treze anos. Estava chateado, chorando, moecido. O amor dele não compareceu ao aniversário dele. Nenhum amigo de infância. E achou uma desfeita. E vamos agora, então, aos segredos de adultos. É o nosso humor que chega aqui no Jornal Especial de Domingo. Cara, você não sabe o que eu descobri. Todo adulto tem um segredo e a gente pode aproveitar disso. Ah, é mesmo? Como assim? Ah, é só a gente chegar pra qualquer adulto e falar. Eu sei de toda a verdade. E aí, pronto. Eles vão dar dinheiro pra gente, vão dar doce, qualquer coisa. Pô, cara, que legal. Mãe, mãe, eu sei de toda a verdade. Ai, pelo amor de Deus. Toma aqui esse dinheiro. Não diz nada pro seu pai. Pai, pai, eu sei de toda a verdade. O quê? Toma aqui, meu filho. Dez reais. Ó, mas não conta nada pra sua mãe, hein? Puxa, isso dá certo mesmo. Eu vou ficar milionário com essa história. Ih, olha lá mais um trouxa. Seu carteiro. Ei, seu carteiro. Eu sei de toda a verdade. Cê sabe mesmo? Ah, então dá um abraço aqui, filho. Deus. Sete horas e vinte e nove minutos em Manaus. Daqui a pouco teremos os antigos reclames do rádio. Atenção, Alexandre Guerra. Fique atento que daqui a pouco teremos os antigos reclames do rádio. Agora eu vou fazer uma denúncia aqui. Uma jovem grávida de cinco meses sentiu-se mal com fortes dores. Procurou a maternidade do Malidu no último dia quente, onde deu entrada. A prematura nasce e não sobrevive, claro. A partir daí, a jovem passa três dias na maternidade. Ao questionar sobre o pequeno corpo da filha, é informada que seria liberado posteriormente. Aí começa uma série de aberrações e desrespeito. Funcionários da maternidade, dona Lidu, informaram a jovem e a sua mãe na última quinta-feira que a criança, uma menina, nasceu com menos de quinhentos gramas e, portanto, não poderia ser enterrada no cemitério se ela quisesse, poderia fazê-lo no quintal de sua casa. A seguir disseram que, nesses casos, os pequenos corpos são levados para um crematório. Esse crematório pertence a uma empresa que não informaram o nome e que presta esse tipo de serviço à maternidade. Esse caso é estranho e cabe uma explicação da direção dessa maternidade. Se esse procedimento é correto, que se informe de maneira mais clara as famílias que enfrentam essa situação. Esse é um caso. Quantos outros não acontecem diariamente? Conversamos com a mãe e o espaço está aberto para a maternidade esclarecer. A propósito, é impressionante como alguns funcionários da área de saúde nos mais diferentes lugares tratam as pessoas como se elas estivessem ali mendigando o favor, esquecendo que é dever do Estado, da saúde, educação e segurança a todos indistintamente. Está aberto o espaço para os esclarecimentos. Sete horas e trinta e um minutos em Manaus. Quem vem agora são os antigos reclames do rádio. Difusora Com maionese Elmans, você faz todo dia um prato novo. É bom fazer todo dia um prato novo. Use sempre maionese Elmans. Nas saladas, maionese Elmans. Com os peixes e assados, maionese Elmans. Saladas, frios, sanduíches, canapés, ficam mais deliciosos com maionese Elmans. Gostosa, pura como a que você faz. É um sucesso maionese Elmans. Difusora Estão sorrindo felizes Sorrindo 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 Alegria Alegria Colinos Clareia Colinos Refresa Colinos Melhor do que nunca Difusora Um caro Volkswagen tem sempre mais valor. Difusora Sete horas e trinta e três minutos em Manaus e o pessoal da Recife Federal vai entrar em greve na próxima terça-feira. Dá um tempinho também, porque eu vou te contar a Receita Federal como persegue trabalhador e gente da classe média. Que estão lá em Brasília também usufruindo dessa grana que vai da classe média. Também se não existisse pobre, não tinha rico. Essa que é a grande realidade dos fatos também. Mas a Receita Federal, a Receita Federal vai entrar de greve, dá um tempinho também, né? E muita gente reclamando também do tratamento quando vai à Receita Federal pra alguma informação. Primeiro que você tem que agendar. Quando você chega lá, você vai como um, sei lá. É, você chega lá, parece assim que você... É por isso que eu não gosto de entrar em delegacia de polícia também. Porque... Os caras acham que estão assim... Eles que são a lei, eles estão ali pra cumprir a lei. Nem eles cumprem a lei também, tem isso. Mas, bom, vou deixar isso pra lá. Vou falar do Papa. O Papa Francisco pediu neste domingo o fim do extermínio na Síria e defendeu a reconciliação na Terra Santa em referência aos confrontos letais de sexta-feira na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. Em sua tradicional mensagem Urbe et Orbe deste domingo de Páscoa na Basílica de São Pedro é bom lembrar que lá é quase meio-dia o pontífice pediu o fim imediato do extermínio na Síria e o respeito ao direito humanitário para permitir o acesso à ajuda. Invocamos frutos de reconciliação para a Terra Santa que nesses dias também está sendo afetada por conflitos abertos que não respeitam os indefesos, disse o pontífice. A mensagem também incluiu uma referência à Península da Coreia que vive um processo de distensão após dois anos de escalada de tensão provocada pelos testes nucleares e balísticos da Coreia do Norte. É a mensagem de hoje do Papa lá no Vaticano. Sete horas e trinta e cinco minutos em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os dias. Jerusa Santos, bom dia pra ti. Jerusa já alcançou a salvação depois de pagar aquela penitência enorme e aquelas viagens pela Terra Santa e pagando tudo religiosamente. Você sabe que você pode pagar a prestação, né, Jerusalém? Para se salvar, como a Jerusa fez. É, doutor Nicolau Libório, bom dia pra ti. Nunca mais encontrei com Libório. Doutor Raimundo Silva, com alegria enorme saber que o senhor está nos acompanhando. E você pode acompanhar também, não só a mim, mas toda a programação da Rádio Difusora no aplicativo, manda no seu celular. E você acompanha, você ouve e assiste aqui os comunicadores da casa. No momento, estou eu aqui por acaso. Doutor Manuel Barros, também, bom dia pra ele. Do Luiz Costa, muito obrigado aqui pelas colaborações que manda pra gente. Dona Terezinha, Ricardo, dona Jussara, da vinte e quatro de maio. É, o Cristóvão, que é agente penitenciário lá da CIAP, acompanhando o jornal. Antônio Costa, bom dia pra ti. João Santana, João, muito, muito legal aquele papo da última sexta-feira. Gostei muito, conversamos muito e o João Santana e querida amiga e comadre Lúcia, um bom dia pra ti. A Lúcia que está oferecendo hoje um café da manhã de Páscoa. Alexandre Guerra, também ouvindo o programa. Raimundo Rocha, Raimundo Baré. O Clóvis Amaral, homem da toalha vermelha. Pois é, Clóvis Amaral, bom dia pra ele. Clávio Asinha Rosa, Nair e a Renê, que estão acompanhando a gente. Clávio Seabra, Jander, minha querida Suelen, bom dia, comadre pra senhora também. Julinho lá do Bradesco, seu Fernando, dona Tatiane e o senhor Luan, esse casal que está acompanhando o programa, Tatiane que é gerente prime lá do Boulevard. A doutora Andréia Chimenez Mitoso está acompanhando o jornal especial de domingo, sabe? Ela agora foi transferida de Porto Velho, está na capital da república, em Brasília, foi requisitada para trabalhar em Brasília agora. A doutora Andréia, que às vezes é a minha filha. E às vezes quando ela me esquece. A Andresa, a Adriana, a Débora, a Maria Eduarda, o Gabriel, o pequeno Guilherme, que também está aí pesando quase cinquenta quilos. A Tayla, o Ariel Caleb, é o pacote e o chumbinho que estão acompanhando o jornal especial de domingo. Lá em Curitiba, quem acompanha é a Jovanca, é Cordeiro Guermitoso, agora tem outro nome. E o Antônio, é, me lembro o nome completo, hein, Jovanca. O Antônio também, que está acompanhando o jornal, e o pequeno Francisco. A Jovanca está com o pequeno Francisco agora. É, o pequeno Francisco já está aí, completando um mês. E todos lá na capital, eh, Curitiba, a capital do Paraná. Às sete horas e trinta e oito minutos, Paulo Tasso, bom dia, Paulo Tasso. Paulo Tasso, que é meu filho também, e que está aí cursando já o primeiro ano de direito. É, o cara está com dezessete anos ainda, né? Está bem na frente. Ainda bem. Bom dia pra ele. Atenção, Itacoatiara, Itamar Jardim, não vai estar, é, no próximo sábado aí, no município. É sábado, né, Itamar? Quem é a cantora que vai pra lá? Aline Barros vai se apresentar lá no centro de eventos, né? O centro de eventos lá em Itacoatiara, a cantora Gospel, Aline Barros. E nesse mesmo dia, lá no Crepe, vai acontecer a festa do trigésimo aniversário e trinta anos da Rádio Panorama FM. E... vai acontecer uma grande festa, comemorativa a esse aniversário. Eu gostaria até de estar presente nessa festa. Vamos ver se dá pra... A condição de ir até lá. E... Quem vai estar, mais uma vez, comandando as alegrias dessa festa, é o DJ Raidi Rebello. Que, por sinal, vai estar aqui a partir das treze horas. É isso? Jurandiveira vai chegar agora, logo após o Jurandiveira, quem vem é o Fred Lobão e depois o Raidi Rebello. Parabéns pelo programa ontem, Jurandir. E, como sempre, o musical de primeira linha. Da música popular brasileira. E... Durante a mensagem Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo hoje, desta Páscoa, o Papa Francisco orou pelas crianças e idosos que são considerados descartados pela humanidade. Frutos de vida nova para as crianças que, devido às guerras e à fome, crescem sem esperança, sem educação, e também para os idosos descartados pela cultura egoísta, que põe de lado aqueles que não são produtivos, ressaltou o Papa. Sete horas e cinquenta e cinco minutos, em Manaus, estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã, que teve as participações de Gilberto de Paula. Antes, Dom Sérgio Eduardo Castilhani esteve aqui, trazendo sua mensagem dominical, como acontece todos os domingos. O Valkyre Moraes falou sobre esportes, também participou Jorandir Vieira. A produção do programa é de Adsomados. Operação de áudio, Marcos Salles e Itamar Jardina. Redação, edição e apresentação, Paulo Guerra. Difusora FM. A produção do programa é de Adsomados. A produção do programa é de Adsomados. Obrigado.